A TV Tribuna entra em clima de carnaval e hoje recebe dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com o Rei e a Rainha do Carnaval de Natal. Aqui do meu lado está Margot Lima e o Rubens Carlos, eles que foram eleitos no último dia 30 de janeiro como o Rei, Rainha do Carnaval de Natal, e vai contar aqui para a gente como é que foi essa escolha, o que é que eles estão visualizando, como é que estão visualizando o Carnaval de Natal esse ano, enfim, vamos saber deles então como foi essa história. Primeiro vamos conversar aqui com o Rei. Me diga uma coisa Rubens, como é que foi que você escolheu, isso já na verdade é a segunda vez que você é eleito o Rei Momo de Natal, né? Como é que você decidiu participar desse concurso, se inscrever para estar aí onde você está hoje? É, eu já participava da folia em Natal, participava do Carnaval em Natal, e eu ia para lá torcer, gritar, fazer alegria, né, e resolvi participar. E em 2014 fui eleito o Rei do Carnaval, agora em 2015 eu estou aqui novamente, para levar a alegria novamente para vocês. Para ser Rei Momo tem que ter algumas, existem regras, né? Precisa ter um peso mínimo, como é isso aí? Existe um peso mínimo de 80 quilos, porque o evento a gente não pode incentivar a obesidade, e tem que ter muito samba no pé, muito frevo, carisma, e levar alegria, sorriso no rosto, porque quando você está sorrindo, você faz a outra pessoa sorrir, então isso é carnaval. Vamos então agora conversar com ela, que é a Rainha do Carnaval de Natal, ela que tem a responsabilidade de representar, inclusive, a beleza feminina, da natalense, né, Margot Silva. Vamos falar com ela aqui. E aí, Margot, como foi essa ideia, de onde é que surgiu essa vontade de ser Rainha do Carnaval de Natal? Eu estava fazendo uma viagem bem longa, já estava três meses fora, quando, perto de voltar, eu disse, eu vou participar do Carnaval de outro jeito, eu vou tentar concorrer à Rainha do Carnaval, para eu poder ter uma visão ampla de como está e como é. E agora, eu já estou percebendo que está muito lindo, está muito grande, é uma programação maravilhosa. A gente percebe que, assim, a Prefeitura está aí com uma retomada, alguns polos, né, de festas, trazendo artistas renomados, a quantidade de blocos também aumentou, como é que você vê isso aqui? Realmente, quem quer aproveitar o Carnaval em Natal tem opção. Tem muitas opções. Aonde você sair em Natal, você vai conseguir ver um bloco de rua, ou um bloco na praia, um bloco mais no centro. Em todos os lugares, você vai ter uma opção. Para a gente finalizar aqui a conversa com o Rei e a Rainha do Carnaval de Natal, eu gostaria de dizer aqui, perguntar para vocês, na verdade, e que vocês deixassem uma dica para quem está assistindo a gente. O que é que pode fazer aqui no Carnaval de Natal? O que é que vocês recomendam, né, com vocês que sempre aproveitaram o Carnaval em Natal? Qual é a dica que vocês dão para os telespectadores da TV Tribuna? Qual é a sua dica, senhor rei? Ah, vá para Paulo Canto, que é bacana. A minha dica é que você olhe a programação da Prefeitura, do evento do Carnaval, e visite os polos, porque a programação está maravilhosa. É cada uma banda melhor do que a outra. Então, se você perder, você que vai ficar triste, viu, porque eu vou estar lá, aguardando vocês. E a rainha, qual é a sua dica? Você que também já presenciou outros carnavais, qual é que você dica? Você primeiro tem que procurar o estilo de música que você mais gosta. E olhe, todos os polos estão diferenciados, porque tem todo o estilo para quem quiser curtir. E vai lá, se joga na folia, porque essa é a hora. Essa é a recomendação, então, da rainha e do rei. E aí vocês, bom carnaval para quem está aproveitando, para quem está em casa assistindo, acompanhando a programação da TV Tribuna, também fica o nosso abraço. Nosso muito obrigado a vocês que vieram até a Tribuna do Norte. Portela, Portela, Portela.